Olá pessoal, mais um vídeo para vocês mostrando como é que se faz para saber se o controle remoto está funcionando normalmente. Normalmente os controles remotos quando dá problema, é problema de pilha. Mas como é que se faz para você testar? Primeiramente coloca pilhas boas no controle remoto, aí você vai pegar um celular, qualquer celular, colocar no modo câmera, virar para modo selfie e aí fica em condição de você fazer o teste. Então coloca na frente do controle remoto, tem o infravermelho, você vai virar o infravermelho para o celular e apertar. Acendeu? Controle remoto está funcionando. Apertou? Qualquer tecla que você apertar, mostra que está funcionando. Vou testar um segundo o controle remoto. Qualquer tecla. Entendeu? Olha que está funcionando. Terceiro, o outro deu. O outro caso. Perdei. Está funcionando. Ok? Então esse é o teste que a gente faz para saber se o controle remoto está funcionando. Como eu lembrei, como eu dito, tem que colocar pilha nova para você fazer o teste. Se não funcionar, você pode trocar o controle remoto que não está bom. Ok? Então fica a dica aí. Então só lembrando, coloca o celular no modo selfie e câmera, modo selfie e aí você fotografa. Aliás, não vai fotografar, mas vai usar o controle remoto para saber se o controle remoto está funcionando corretamente. Então fica a dica aí para vocês. Para vocês poderem fazer o teste nos controles remotos de vocês antes de comprar ou antes de enviar para conserto. Então eu queria agradecer muito a sua excelente atenção. Compartilhe a informação com o outro. Se você não se inscreve no canal, se inscreva. Dê um like. Um joinha, como dizem, né? Para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação. Muito obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo.